Simplifique e otimize a sua gestão financeira com a conciliação de múltiplos lançamentos do Bling. Olá, empreendedores! Hoje nós vamos apresentar mais uma novidade que vai facilitar ainda mais a sua gestão financeira no Bling. Vamos lá? Imagine que você realizou três vendas para o mesmo cliente, mas recebeu o pagamento de todas elas num único Pix ou num único boleto. Ou seja, lá no seu banco foi registrada uma única transação. Agora você precisa conciliar essa movimentação com as três contas no seu ERP. Normalmente você teria que fazer a conciliação manualmente, uma a uma, para cada conta. Complicado, não é mesmo? Mas não se preocupe, a nova funcionalidade de conciliação de múltiplos lançamentos chegou para simplificar a sua vida. Uma novidade, você pode conciliar uma única movimentação bancária com múltiplos lançamentos no Bling. E como funciona a conciliação de múltiplos lançamentos? Passo 1. Acesse a tela de Caixas e Bancos no Bling e selecione o banco que deseja conciliar. Passo 2. Vá até a aba de conciliação. Passo 3. Selecione o arquivo OFX do seu banco. Passo 4. O Bling vai tentar automaticamente identificar os pagamentos corretos com base nas datas e valores. Verifique se estão corretos e ajuste conforme necessário. Passo 5. Para adicionar múltiplos lançamentos, clique em Buscar mais lançamentos e confirme os lançamentos no Bling que correspondem a essa movimentação. Passo 6. Passo 6. Confirme e salve a conciliação. Prontinho. Todo o processo foi feito em poucos cliques. Ah, e sem falar que são inúmeros benefícios. Olha só. Economia de tempo, precisão, simplicidade e muito mais. Não perca mais tempo com processos manuais e complicados. Acesse agora mesmo a tela de Caixas e Bancos e comece a utilizar a conciliação bancária do Bling. E se você quer saber mais sobre esse assunto, nós preparamos um artigo no blog do Bling com tudo o que você precisa saber. E você pode conferir clicando no link da nossa descrição. E aí, gostou da novidade? Então, se inscreve no nosso canal para ter mais dicas e novidades sobre como ter uma gestão financeira mais otimizada. Até a próxima!